Encha-te, mais força lhe dará, potência máxima Poderes, o mágico, poder, encha-te Solve-nos e superpoderes, sim! Encha-te! Espera aí que eu também quero... Abrão alas para as ordens de vestir Pois com toda fé que temos na magia Sei que vamos derrubar Somos assim Poder de charme vai brilhar E a luz e a magia eu vou espalhar Você vai brilhar, vai iluminar É fácil de pensar Pois com toda fé que temos na magia Pois com toda fé que temos na magia